Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na receitinha de hoje eu vou passar pra você um boludim Gente, um boludim de cenoura com chocolate Olha, esse boludim é muito bom Antes de eu passar pra vocês a receitinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações E ó, chuva de joinhas, ó, pra esse delicioso boludim que ó, é de babá Vamos fazer junto comigo Primeiramente vamos colocar uma xícara de açúcar na forma pra poder caramelizar Pra gente poder fazer o nosso pudim Depois que formar esse caramelo aqui, ó A gente desliga Dá mais uma mexidinha E vamos, ó, passar em volta da forma inteira, tá? Pro pudim vamos precisar de 300 ml de leite Três ovos Uma lata de leite condensado E três colheres de cacau em pó Agora vamos bater por um minuto Depois que bateu assim por um minuto Vamos colocar na nossa forma já caramelizada Agora pra massa do bolo de cenoura Vamos pegar uma cenoura média 150 ml de óleo Ou meia xícara de óleo Dois ovos A gente vai bater agora até formar uma massa bem homogênea Depois que formar esse líquido aqui homogêneo Vamos despejar Agora vamos acrescentar uma xícara de açúcar Uma xícara e meia de farinha de trigo Mexer bem Depois de mexer bem A gente vai colocar uma colher de fermento em pó Tá vendo? Já fizemos a massa do nosso bolo de cenoura Agora a gente vai colocar no pudim de chocolate Vocês não se preocupem Que na hora de assar O bolo Agora a gente vamos colocar pra assar Em um forno mais ou menos de 180 a 200 graus Por mais ou menos de 50 a 60 minutos E não precisa colocar em banho-maria Assar normal Depois de frio É só desenformar Então a gente vai pegar assim Vamos virar Se precisar dar uma batidinha Prontinho Olha que lindo que ficou o pudim Hummm Gente, não falei pra vocês que o boludim é de papá Vem dar uma olhadinha junto comigo Olha que lindíssimo, gente Vamos logo cortando isso aqui Pra mostrar pra vocês esse delicioso Boludim de cenoura com chocolate Gente, eu amo cenoura e chocolate Olha que coisa mais linda, ó Olha que boludim Olha que boludim Maravilhoso Vamos experimentar Olha que fofinho, gente Hummm Muito bom Ai, gente Eu salivo por esse boludim Gente, muito bom Olha, espero que vocês tenham gostado dessa deliciosa receitinha Que combina muito Cenoura com chocolate Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem Beijos pra todo mundo por ter ficado comigo até agora E até a próxima receitinha, pessoal Que eu vou ficar aqui degustando o meu boludim Tchau, tchau 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 Tchau